Eu vou te matar Qual é, qual é o seu nome? Qual é o seu link pra mim poder te matar? Antifeminista O que tá acontecendo aí, hein? Só ficou nervosa Eu não vejo se eu estava realmente carregando Desperdido disso Plataforma, cai em plataforma Cai em plataforma lá que você vai ver o tamanho do Tamanho do Trabuco Negócio é isso? Não vieram a plataforma Olha, vamos até ir, bravo Ah, eles estavam telando pra cair contra nós Os cara tá em dupla Tá o R e o Roma Mas é Roma 22? Roma 29 Tava lá Lembra que eu falei que tinha? Será que tem dois Roma agora? Eles estavam telando pra cair O cara fala e o cara é meu fã, né, mano? Fica telando pra cair, né, mano? Né? Vem, Luquinha Fala tanto, fala tanto que eu sou ruim, que eu sou ruim Mas fica perdendo tempo em querer matar o ruim Quem que tá aí? Quem? O Erion? O Erion Ele deve tá em dupla Tá aqui? Tá Não Ele tá em dupla Hoje eu que vou matar ele Ele tá em dupla com... Tá aqui em 200 aí Tá em dupla Ele quer pra dizer que veio em dupla e matou nós Nossa squad, entendeu? Vamos amassar, mano Certeza que... Não, dessa vez eu que vou matar ele Certeza que é os dois racão Certeza que eles vão morrer, mas nem tá na partida Tá sim Olha lá o Roma 29 aí Roma.29 aí Esse Roma aí é um desconhecido, bravo O Roma que tu conhece é outro Mas tá com ele, eu vi, tava agrupado com ele ali, mano Tem algum outro cara conhecido aí Tchau, tem que estar embaixo Tem Ô, Mocha Dropa, dropa nesses caras aí Tô fudido, né? Matou Engageando o inimigo O inimigo vai Reloadando Cova-me O cara tá fugindo lá em cima Vem fora Vem fora Vamos pegar o Helio, vamos pegar o Helio, vamos sair fora O cara tá aí embaixo O outro cara, hein, cuidado, eu tô descendo Sai do Helio Caralho Fugiu um cara ainda, ó Vambora, velho Deixa eu vir pegar a tag Quando eu desce sai do Helio, bravo, é porque eu tô chegando, pra ninguém não explodir tudo dentro Quando eu tivesse chegado, a gente ia Caralho Por que o senhor Fugiu um cara ainda, hein... Esse homenage O que é?? Opa!! Valeu Só vestia a time Saque Lockdown, sim! A polerap punishment estiver chegando Vem cá! Que bonita! Vem cá! Vem cá! Falei! 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 A planejada reviva vai chegar em 1 minuto! Vem cá! Enfim! 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 Airdropa foi entregada! Olha um L! Se tiver dois L é os caras! Se tiver nós já vai com tudo! É a esquadra, então vambora Se é a esquadra, vambora Eu acho que o Error veio de dupla Então, vi se Roma 29 é grupado com ele no lobby, mano Eu vi no lobby, lembra que eu falei? Tem dois Roma, que eu vi um Roma lá Um Roma esperando pra entrar na Play, tá ligado? E eu vi um Roma grupado com ele E o Roma 29 é grupado com ele Aquele Roma que tá no nosso clã, sabe, louquinha? É... Eutron Aquele Roma que tá no nosso clã, tava fora Rebeta Recua Ah, eu tô vendo o duplo, eu tô rushando que nem doido, eu achei que era eles Achei que era o Error aqui, velho Será que vai o sanguíno... sanguínozóia? Vambora 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 Deixa eu salvar, bravo Deixa eu salvar... eu acho que eu escutei alguém aí Cuidado, o Poltergeist está ativo Tem o Poltergeist aí, ó Eita, só tem minha arma, dois Só tem minha arma aí Aí, ó, tá pegando a tag, tá aqui embaixo, ó Deixa eu salvar, ele tá indo pra se deixar salvar Tá aqui, ó, tá aqui embaixo do helicóptero aqui, ó Deixa eu salvar, ó Deixa eu salvar, bravo O aeroporto está chegando Ah, o cara tava com uma placa gordinha aqui, ó Vambora 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 Olha o Osiris aí mano, vamos no drop lá Opa, tomei uma bazucada da direita aí ó E o Tron, você está sozinho velho Vamos pegar o drop, vamos pegar o drop Vamos pegar o Tron lá, vamos embora Tem um PQD aqui ó, já era Vamos pegar o Tron lá, vamos pegar drop mesmo Pô, ele pegou o drop já brado, ele já pegou aqui na frente Hã? Só tinha um, só tinha um e o cara já pegou Olha o cara aí embaixo aí ó O cara pegou a mech velho Vamos embora, vamos embora, vamos embora Eu só tenho outra aqui no céu Vamos embora Mateu Arrebenta O inimigo eliminado O inimigo eliminado O airdrop está chegando Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Desceu Desceu, o cara desceu Usou regresso Desceu 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 Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Play player aí, ó. Engajando ele! Enfimido o inimigo. Apenas me debaixo. Enfimido. 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 A planejada de reviver vai chegar em um minuto. Eu estou aqui. Enfimido. Quero reformador no helicóptero aí, ó. Entra no L aí. Só o reformador. Só o reformador entra. Mas fica aqui. Não, mas fica no piloto, né? Opa! Tem sniper tirando aí, ó. Lá embaixo, lá embaixo da árvore. É dois. Tem dois, tem dois, tem dois. Recoou, recuou. Peguei um. Tem cara nas costas. Tem cara nas costas. Não! Vou finalizar aqui. Estouraram ela ou não? Tem cara aqui. Amigo! Não. Tá aí embaixo. Caralho! Como assim tinha mais outro aqui, Dan? Ah, mas tá sozinho, Tron. Descobre. Existe, vai finalizar lá. E pra mim só tinha só um lá, mas... Tinha outro. É o bem. Fala chegando aí. Fala chegando ali. Mas tem que andar mais agrupado, véio. Tá andando longe um do outro, véio. O câncer foi testado sucessivamente. Vamos lá. Vamos, vamos. Entra no L. Opa! Caralho, o cara estourou o helicóptero. Quantos porcento estava esse helicóptero aí? Cinquenta, mais ou menos. Enfim. 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 Sniper. Tem sniper. Chegamos em cinco segundos, a tag. Já era, já era. Sniper. Deplode. E a brava Cai com nós Tomado no chão Eutron cai lá atrás Tomado no chão Vamo lá com Eutron lá Eutron, cola em nós Eu peguei meu loot já Mas isso é uma merda Desenvolve Olha esses caras Não estouram esses carros Aqui não está num lugar ruim Vamos pegar um lugar melhor Sai daí, sai daí Olha as granatas ligadas Sai daí Granatas ligadas Vem comigo Vem comigo aqui Direita Direito vocês Azul claro da montanha aqui Vem comigo, segue eu aqui A zona segura está colapsando Trabalhada Tomado no chão Tem placa gorda aqui Cuidado aí, Santi O cara da costa aí Está de bazuca Estou ficando pegando a visão dele Ataque a ele nós Jogaram coisa na gente Caralho Esses caras estão apelando demais Eu quero saber como esses caras sabem onde nós estamos Tomar no cu Tem costa aqui Tem costa aqui atrás Versão drop Vamos lá É dois Tem 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 Trap Des futbolizado Apelando Nossa Su Vem aqui, segue eu, segue eu Olha aqui, esse cara está querendo matar nós só com essa bosta aí Acredita o bazuqueiro olha isso aqui na nossa frente pra cá pra cá pra cá pega cover pega cover vai lá morrer pro cara velho levanta ele vai 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 chama ele salvando você já vi eles estão na nossa frente vem pra cá eu não quero que você vê eles vem pra cá fica não no cover mano eu já sei no que o cara tá tá bom eu vou ficar aqui parado pô tô passando a calma deixa vim deixa vim eu falei que você tomou uma bazucada mano da árvore pega cover da árvore foi e daí deixa ele lá e está de drone não vai santos vai tomar outra bazucada velho e aí o drone drone em mim aqui ó que fiquei travado como é que eu ia sair drone em mim aqui ó em cima em cima tá vim que na pedra em cima da pedra em cima tá um cuxando e o cara tá na outra pedra aí na outra pedra pedra e o carro mais o drone é o cara meteu bala né que travado no drone Calma, calma, calma Respeita o pai, rapaziada Eu não sei, esses caras estavam muito sabendo a nossa posição Por isso que eu queria ficar no cover, mano Estavam muito sabendo a posição Estavam muito sabendo a nossa posição